Gosto tanto do prazer Amor, quando a gente faz amor Tá com ele, engana ele Me promete dar um fim Se comigo matar sede O que tá faltando em mim O que ele tem que eu não tenho O que ele faz que eu não faço O que ele dá que eu não dei O que ele quer que eu não quis Meu maior desejo é te fazer feliz Eu não sou de sufocar Eu não sou de proibir Mas a vontade sufoca e o desejo Proíbe de te ver partir Topo o que você topar Choro pra te ver sorrir Eu já não tô aguentando Tá mais que na hora de se decidir Gosto tanto de te ter Em noite de calor Quando a gente faz amor Quando a gente faz amor Gosto tanto do prazer Da falta de pudor Quando a gente faz amor Tá com ele, engana ele Me promete dar um fim Se comigo matar sede O que tá faltando em mim O que ele tem que eu não tenho O que ele faz que eu não faço O que ele dá que eu não dei O que ele quer que eu não quis Meu maior desejo é te fazer feliz Eu não sou de proibir Mas a vontade sufoca e o desejo Proíbe de te ver partir Eu não sou de você topar Choro pra te ver sorrir Eu já não tô aguentando Só mais que na hora de se decidir O que ele tem que eu não celeja O que ele tem que eu não tenho Eu não sou de proibir Mas a vontade sufoca e o desejo Proíbe de te ver partir Eu não sou de você topar Choro pra te ver sorrir Eu já não tô aguentando, tá mais que na hora de se decidir